Olá, meus amores! É verão, gente! A Pro já está na pegada aí das férias e vocês estão bem animadinhos aí para as férias, porque eu já dei para perceber, né? Já estou no clima aqui, ó. Só coloquei minha viseira, meus óculos escuros, porque é verão e acho que estamos aí quase. Já está batendo na portinha, vou estar tão animada que, olha só, para variar, né? E Maria, coitada, porque é para esquecer já o microfone, gente, de cara. E hoje mais uma aula, deixa eu ver para eu colocar bonitinho aqui, né? Olha só, toda arrumada para o verão, né? Começou até a me desarrumar aqui para vocês verem a Pro Maria, porque eu já estou, ó, em clima de férias, porque eu estou sentindo aí, olha. Estão sentindo aquele cheirinho de brincadeira no ar? Estão sentindo daí? Porque a Pro aqui, olha, está na, ó, com todo o gás e muito animada para mais uma aula. E quem aí não está empolgado com mais uma aula? Pois é, hoje é a nossa aula de número 210. E olha só o que a Pro trouxe para vocês. Customizando nas férias. Você sabe o que é customizar? Nunca ouviu essa palavra? Pois é, customizar é você aí deixar do seu jeito aquela peça, aquele objetozinho lá que você acha assim, ah, é muito comum. E hoje na nossa aula vamos aprender aí a customizar, deixar aí, né? Aquela blusa que a gente já olha assim, né? Poxa, já não me atrai tanto. Ou, né? Aquele, aquela bermuda, aquele boné, aquele copo, aquela garrafa pet, né? E aí customizar também é o que? Reaproveitar e reutilizar, gente. Vamos começar, porque eu estou bem animada para ensinar isso para vocês. Mas antes de qualquer coisa, ficam aqui as dicas da Pramaria para vocês. Bebam água, olha, lavem as mãos, né? Antes de começarem aqui as atividades e depois também. aprendam, né? Aprendam e divirtam-se muito nesta aula. E agora vamos fazer uma customização para roupa. E aí a Pramaria vai ensinar uma coisa muito bacana para vocês. E o spoiler, inclusive, está aí, né? Na figurinha. Vamos aprender a fazer um carimbo. É, um carimbo, gente. Pois é. E desse carimbo aí, você vai poder fazer o que? Olha, customizar roupas, bolsas, certo? E a Pramaria vai ensinar duas maneiras aí de customizar, certo? Fica aí, calmos que a mágica vai acontecer. E vamos estar aqui com a nossa mesa, com mais um passo a passo para vocês, certo? Fica aí, segura só um pouquinho, tá? A mágica, né? Vocês já sabem como é que funciona. E estamos aqui para a Pró ensinar, né? Como é que a gente vai fazer esse carimbo. A Pró escolheu aqui, na verdade, para customizar uma camisa branca, na verdade, que ela pegou lá, né? Olha só, bem pequenininha. Peguei lá na casa da minha vizinha, né? A Pramaria não tem filhos, mas eu peguei lá na casa da minha vizinha. Ela tinha essa blusa aqui. Não, a filha dela não estava usando porque já estava ficando um pouquinho amarelada. E aí a gente vai dar, né? Um charme a mais aqui nessa blusa, certo? A Pró trouxe aqui a blusa só para vocês visualizarem o que a gente vai customizar. E agora vamos começar aqui ao quê? A construir o nosso carimbo, certo? E o que a gente vai precisar, tá? Papelão. E com esse papelão a gente vai fazer o quê, né? Aqui as abas de uma caixa, né? A gente vai pegar uma tesoura aqui. É para pegar uma tesoura mais afiada. Por que é para pegar essa tesoura aqui mais afiada, né? Porque ela precisava cortar o papelão. No caso aí de vocês, né? O que vocês vão fazer? Se for preciso utilizar uma tesoura mais afiada, pede aí o auxílio o quê? De um responsável. Percebe que a Pró cortou aqui, olha, já três pedaços de papelão do mesmo tamanho, tá vendo? Ó, vou cortar aqui mais três, certo? Vou cortar alguns, né? Para vocês não fazer mais de um carimbo. Ó, a gente põe aqui em cima. Não fica exatamente do mesmo tamanho, mas não tem problema. Aqui a gente vai usar cada montinho desse aqui, ó, a gente vai utilizar para um carimbo. Então aqui tem o quê? Quatro, né? Então vamos deixar aqui. Um montinho já é um carimbo. Vou pegar outro aqui, vou fazer outro. Vou fazer um carimbo um pouquinho menor, certo? Bom, como a Pró está utilizando a tesoura com ponta, o que é que vocês precisam fazer? De ajuda de um responsável. Se você conseguir fazer com a tesoura sem ponta, tudo bem. Ó, dois. Já tem o portal terceiro aqui. Mais um para ficar bem altinho, tá? Ó, estão duvidando aí que vai virar um carimbo? Já temos dois montinhos aqui para dois carimbos diferentes. Vou fazer mais um, tá? Vamos reaproveitar aí o papelão que a gente tem em casa. Você nunca tinha parado para pensar, né? Poxa, um papelão vai virar um carimbo. Ó, cortar mais um aqui. Três, olha. Vou fazer mais um, dá para fazer mais um. E dá para reaproveitar porque você pode fazer o carimbo, o tamanho que você quiser, tá? Até agora a gente só usou o quê? O papelão, ó. Pronto. Esses pedacinhos aqui a gente vai deixar aqui do ladinho que a gente pode utilizar depois. Bom, até agora é o papelão. A segunda coisa que a gente vai precisar é uma fita crepe, tá? Essa fita aqui é branquinha. Por que que é fita crepe? Porque a gente vai precisar colar alguma coisa aqui. Porque aqui não pode ser aquela fita transparente. Porque a fita transparente, quando você colar, o carimbo vai acabar soltando. Então, por isso, a gente precisa da fita crepe. Aí você segura o montinho aqui, ó. Tá vendo? E, ó, começa aí a passar a sua fita crepe. Ó, passou uma vez. Ó, já prendeu. Certo? Prendeu, mas ainda não é o suficiente, né? A gente não forrou aqui a nossa base do carimbo. E para a gente ter isso aqui, ó, por muito mais tempo, a gente precisa, ó, fazer direitinho. Aí passa aqui agora, olha só. E vamos lá. Vai isolando. Porque a gente vai usar tinta, certo? E se a gente vai usar tinta, pode ser que mole. Aí você já precisa limpar. E se bota o papelante, sabe que papelando a água acontece o quê? Acaba de solvendo. E a gente não quer isso. Por que a gente vai fazer um carimbo? A gente não quer isso, né? Olha só. Pronto. A gente já tem uma base de um carimbo, né? Lembra que a gente já tinha feito outros montinhos aqui? A gente vai forrar todos eles, ó. Todos com quatro pedacinhos de papelão, tá vendo? Ó. Inclusive, eu tenho um carimbo em casa que eu uso, que é feito assim. Ó. Você, quando começar o próximo ano letivo, pode fazer um carimbozinho desse, para colocar no seu caderno. Olha só. Que legal. Pode utilizar. A gente vai utilizar hoje com tinta. Mas você pode utilizar, e sabe como é? Com a tinta que é própria para carimbo. Aí, a... A esponjinha para carimbo, ela não é muito cara. É em torno de quatro reais, mais ou menos. Tá? Aqui tem um pedacinho ainda do papelão que está descoberto. Vamos cobrir esse caderno. Aqui o cantinho, ó. Esse cantinho aqui. Vamos cobrir ele. Deixar ele bem coberto. Pronto. Temos aqui já duas bases para carimbo, ó. A nossa segunda base. Pronto. Sou obrigado aí, hein. A fazer as minhas bases de carimbo todas grandes desse jeito. Eu posso fazer um pouco menor? Pode sim, Adi. Eu escolho a sua. Você pode aí fazer um pouco menor, ó. Aqui, ó. Se a gente não prestar atenção, ó. Ele vai correr. Não dá para falar correr. Não é que ele vai sair correndo, não. Então, tá? Ele vai para o ladinho, ó. E aí você vai arrumando. Lembrando que é muito melhor fazer com fita crepe, porque depois vocês vão perceber. A prova é precisar utilizar aqui o colar quente, ó. Prontinho. Para a mamãe, ou o papai, ou o responsável, vovô, Dindo, que tem loja aí, né? Que tem uma lojinha, que vende algum produto em casa, que está aí no empreendedorismo. Então, fica a dica também. Você pode personalizar sacolas de papel com isso aqui. Customizar sua própria sacola de papel. Pois é. E aí não precisa pagar, porque fica muito mais barato. Pronto. Aqui eu tenho três bases de carimbo que eu vou utilizar na minha blusa. A Pro. Lembra das aulas da gente que a Pro sempre usa emborrachado? E aí tinha esses papéis, esses emborrachados aqui que sobraram, né? A gente sempre guarda aqui. Porque, como diz aí, né? A minha tia, quem guarda, tem. Bom, eu tenho três aqui. Eu vou fazer um coração, ó. E um vou fazer um coração. Certo? O desenhozinho de um coração. O outro eu vou fazer uma flor. Certo? Vou desenhar aqui uma flor com minha canetinha, ó. As pétalas da flor. Aqui, nesse momento, você pode fazer os ajustes que você quiser. Tá vendo a flor que tá ajustando o desenho? Ela tá o quê? Arrumando. Um coração, uma flor. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Uma balinha, uma letra A, uma letra M. Que tal? E aí, o que vocês acham? Um balãozinho? Um balãozinho? Ou um coração maior? Vou botar aqui um balãozinho. Agora o balãozinho vai ficar só um triângulozinho. Então, vamos lá. Ó, a prova vai cortar aqui. Certo? O primeiro coraçãozinho. Ah, já sei qual vai ser o outro. O outro não vai ser um balãozinho, não. Vai ser a letra K. Que a gente pode fazer KKKK. E a pessoa tá sorrindo. Certo? Ó. Olha só o que a prova tá fazendo. A gente tá só o quê agora, ó? Cortando direitinho. Tá vendo? Aí a gente vai olhar por que lado. A gente vai olhar, ó. Uma flor. Um coração. A gente vai desenhar a letra K aqui. Agora que a prova falou. Ah, vamos fazer a letra K. Ó. E quando a gente tá digitando no celular, que a gente bota o KKKK, quer dizer que a gente tá o quê? Rindo de alguma coisa. Ó. 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 Uma coisa importante pra vocês saberem. O carimbo, né? A gente corta. E ele fica o quê? Do lado contrário, né? Isso. A gente fica aqui, ó. Do lado contrário. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente não fez três disso aqui. Aqui a gente vai fazer praticamente a mesma coisa, ó. Coloca em cima como molde, ó. E vai, ó. Fazendo aqui. Faz dois de cada. Vocês vão entender já já por que a gente precisa de dois de cada. Fez um. Agora o nosso coração. Não foi isso? Ó. Coração. E qual foi o outro? A flor. A flor tá aqui. Ó. A gente vai desenhar a nossa flor aqui agora, ó. Poderia ser uma nuvem também. Pronto. Ó. E a gente precisa recortar. A gente vai, ó, de novo, cortando esse desenho. Ó. Que bonitinho. Não consegue cortar direitinho? Não tem problema. É só pedir ajuda aí de um responsável. Ajuda de um adulto, né? Pronto. As duas florzinhas aqui, ó. As duas florzinhas já estão prontas aqui. Aí, né? Aí, agora a gente vai fazer o coração. Aqui, agora, cortar o coração pra vocês. Não cortar o meu coração, né? O desenho aqui do coração. Mas se você não conseguir desenhar a letra K, não tem problema também, não. Você pode fazer uma nuvenzinha. A nuvem é até mais fácil. Ó. Na internet, você pode procurar no Google. Vários desenhos pra carimbo. Desenho pra carimbo fácil. Aí, coloca lá. Aí, você pode tentar fazer. Você pode usar a sua criatividade e imaginação. Pronto. Já tem aqui o desenho, né? Dos meus três carimbos. Vamos limpar a mesa aqui. E olha só. Nessa hora aqui, né? Vocês vão precisar de uma pistola de cola quente. Mas é que você pode fazer, ó. Lembra que a Pró colocou as duas florzinhas, ó? Como isso aqui é quente, não é. É pra fazer sozinho, tá, gente? Precisa da ajuda de um adulto, ó. Aí, cola uma em cima da outra. Por que a gente vai colar uma em cima da outra? Pra, ó. Ficar saliente aí o carimbo direitinho, tá? Prontinho. Colei. Vou colar agora a letra K, ó. Certo? Já passei aqui a cola. E aí, cola uma letra K na outra aqui, ó. Prontinho, ó. Prontinho também. Já fizemos a base. Agora aqui mais um carimbo, tá? Aí, agora a gente vai colar o coração. Ó o coraçãozinho aqui, ó. Pró, e se eu não tiver cola quente? Você pode usar cola de silicone. A Pró usaria cola de silicone aqui. Mas iria demorar muito pra colar. E demorando muito pra colar, ia passar do nosso tempo na TV, né? O nosso vídeo que precisa, né? Tem um tempo aí. Imagina só, me sinto na programação da Globo. Bom, eu fiz aqui, né? Já as minhas três bases do carimbo. E já fiz aqui o que eu vou carimbar. Bom, se eu botar a letra K assim, quando eu for carimbar, ela vai ficar ao contrário. Aí eu preciso colocar a minha letra ao contrário, ó. Tem que prestar atenção nisso. Tem que colocar a minha letra ao contrário. Na hora de carimbar, às vezes, a gente sai meio troncha assim. Aí eu pego a minha letrinha, ó. E colo aqui. Tá vendo? Pronto. Fiz um carimbo, ó. O meu primeiro carimbo, que é o da letra K. Aí eu vou usar esse aqui. O meu segundo carimbo é o que? O do coração, ó. Passei a cola quente aqui. Lembrando que a Pró falou, que pode utilizar o quê? Pode utilizar cola de silicone. Onde a gente tá usando aqui, estamos usando, né? A cola quente. Por quê, né? Pera aí. Deixa eu dar só uma paradinha aqui nessa flor. Pronto. A gente tá usando a cola quente, porque a gente precisa ser um pouco mais rápido, porque senão não dá tempo de ensinar tudo pra vocês, né? E a intenção aqui é que vocês saiam craques para as férias, ó. Pronto. Três carimbos bem legais pra vocês. Bom, agora a Pró vai colocar essas luvas aqui, porque tem, né? A gente vai usar tinta e a Pró não quer sujar a mão, porque tem outra... Outro momento pra vocês. E vem pra não aparecer lá no outro momento com a mão toda pintadinha. Já pensou? Vamos lá. Mas aí vocês, estando em casa, não precisam disso, não. Bom, olha só. A blusinha de volta aqui pra vocês, né? E temos aqui os nossos carimbos. O que é que a gente vai fazer? A gente pega o carimbo, tem uma tinta aqui, ó, já, né? E aí o que a gente vai fazer, ó? Ó, passando a tinta. Só que a gente não passa pouquinho tinta, porque se a gente passar pouquinho, como é que a gente vai carimbar na blusa? Ó. Mostrar aqui pra vocês. Vendo que a Pró tá caprichando aqui na tinta, ó? Bom, caprichei na tinta. Eu venho aqui na minha blusa, mas antes disso, uma dica pra vocês. Vou usar tinta na minha blusa. Para não sujar o outro lado, eu venho aqui dentro, ó, e coloco uma folha de papel ofício, né? Ou um pedaço de papel presente, um saco plástico. Por quê, Pró? Porque aí, na hora que eu carimbar, a tinta não vai passar pro outro lado. Olha só, carimbinho aqui, ó, vendo a blusa e, ó, que bonitinho. E aí eu vou, ó, a Pró não ficou do jeito que eu queria. Você pode vir com um pincelzinho aqui, ó, e dar o quê, ó? Fazer uns retoquezinhos. Vamos colocando mais tinta, ó. Coloca mais tinta, carimba com mais vontade, que fica direitinho na blusa. Vamos lá? Isso tudo com a florzinha ainda, ó. Vamos, ó. Ó, apertou. Viram que em um apertei menos. Olha aqui como a própria Tomás, como já ficou bem mais forte. Olha só a diferença. Prontinho. Aí, o que você pode fazer? Você pode brincar com as cores. Olha, aqui a gente tem o quê? A tinta lilás, ó. Bota um pouquinho lilás, mistura aqui, ó, tá vendo? E faz uma florzinha bem diferente, ó. Vamos botar. Se a gente já usou a tinta, a gente precisa fazer o quê? Substituir, né? Igual um carimbinho mesmo, ó. Vem aqui, ó, de novo, ó. Carimba. Tirou, tá vendo? Agora a gente vai pro coração, tá? Vai limpar aqui o pincelzinho. Pega aqui, Pró, pra mim, Pró, o papel toalha, por favor. Limpar o pincel, né? Por que a gente vai limpar o pincel? Porque a gente vai usar uma outra cor, né? E a gente quer que ressaia aqui agora, no coraçãozinho, ó. Lilás. Ó o que a gente tá usando agora, ó. Inclusive, fica a dica que vocês podem customizar também pra vender, viu, gente? Hã? A provânia já baixou aqui o espírito carnavalesco nela. Ela já quer botar glitter. Pode botar glitter também. Ó. E o coraçãozinho tá aqui, ó. Tá vendo que lindo? Vamos fazer agora o coração branco com lilás, ó. Vamos mudar a nossa cor de lilás aqui, ó. Tá vendo o que a Pró tá fazendo? Tá deixando ele o quê, ó? Lembra que a gente trabalhou isso na aula de artes, as cores? Que quando a gente quer uma corzinha mais clara, a gente põe, em quem? Branco. Quando a gente quer uma corzinha mais escura, a gente pode botar, em quem? O preto. Vamos botar esse coração aqui, ó. 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 E agora a gente tem o K, que a gente vai fazer quantos KKKs, né? Lembrando que por ser uma letra, a gente tem que ter o cuidado o quê, ó? Com a posição que a gente vai utilizar ela, não é isso? Ó. Ó. Não se importem com as combinações. Ah, Pró, só tem uma tinta. A gente usa aqui, ainda assim, com uma tinta só. Vai ficar muito bacana, né? Ó. Vou botar o K aqui, ó. Ó. E aí, vou de novo. Percebam que a minha letra K, ela já ficou toda, ó. Parecendo um mármorezinho, um efeito diferente. E eu não precisei ficar pintando, né? Várias vezes a letra K. A Pró mostrou primeiro, quando a gente não aperta direito a letrinha, o carimbo, o que que acontece, que foi a nossa primeira flor, foi o exemplo que a Pró deu. E quando a gente precisa, o quê, ó? Fazer várias vezes, ó. Aqui de novo a letra K, a gente vai fazer, ó. Ó, cá, cá, cá. Vou botar porque eu estou feliz e estou sorrindo. Três vezes, né? A tinta branca aqui eu vou colocar pra ficar diferente. Fiquei demais. É só lembrar da nossa aula de artes, né? Que foi da área de linguagens lá que a gente foi fazendo as combinações das tintas. Lembram disso? Que a Pró ensinou, falou de cores primárias, né? Cores secundárias. Ah, mais uma dica aqui pra vocês. Olha aqui. Se porventura você perceber que a tinta caiu muito aqui nos cantinhos, aí você pode vir com um pincel, ó, e dar, ó, um retoquezinho, limpa num papel, que pode ser um jornal, tá, gente? Ó, como a Pró tá fazendo aqui. Já tem, ó, e olha a posição da letra. Lembrando que o carimbo, quando ele vem pra aqui, ele vem como? Aqui ele tá de um jeito, ó, é como se fosse um espelho. É só lembrar da nossa área. Ó, na nossa aula, a gente falou do quê? Sobre reflexo. Lembram disso? Isso, de luz, tudo isso, ó. Tão achando que é só brincar? É, aqui também tem muita retomada de conteúdo, ó. Olha o nosso outro carro. Olha só o que a Pró fez na blusa. Olha só, olha só, olha só. E aí você pode fazer no que? Tá vendo que a Pró manchou aqui porque tava com a mãozinha suja? Você pode ir utilizando o carimbo de várias maneiras, né? Ah, eu quero mais, eu quero uma flor. Ó. Quero botar mais flor nisso aqui. Quero flor na manga. Posso desenhar uma folha. Olha só, imagine só. Pega uma folhinha e já vai colocando aqui com carimbo, né? Ó, aqui em cima agora, ó. E você pode fazer um carimbo, ó. Você pode também vir com o seu dedinho fazendo bolinhas, cobrindo o lugar que você manchou, tipo a Pró que manchou, né? Aí a Pró vai vir aqui, ó. Tá vendo? A Pró limpando um pouquinho dele, pode vir, ó, fazendo o quê, ó? Ó como fica bonitinho. Usando as tintas, ó. E aí você vai, ó, customizando a sua blusa do jeito que você achar que deve, do jeito que você achar que... Ok. A gente desenhou várias florzinhas aqui, não foi isso? Vamos colocar um miolinho nessas folhas, ó. Aí você pode vir aqui com o seu próprio pincel, ó. Ó. Lembrando que a tinta, né? A gente tem que usar é o quê, ó? Tinta de tecido. Olha só, já coloquei os miolinhos aqui, né? A gente pode, ó, usando a criatividade e a imaginação. Ó. Vou usar um verdezinho que tá aqui. E, ó, vou vir com o meu dedinho mesmo, ó. Só com o meu dedinho, ó. Tá vendo? E vou fazendo as folhas. Mas aí, no caso, vocês que vão ter muito mais tempo do que a Pró Maria, vocês podem fazer como, ó? Um carimbinho e colocando as folhas de vocês. Se for fazer flor, faça um carimbo também. Olha só que bonitinho. Aí, antes de você tirar a folha de papel ofício, você tem que esperar secar. Aí, deixa em um local lá onde ninguém vai mexer na sua obra de arte. Deixa secar direitinho. Aí, depois de secar, pronto. Se você quiser gravar, você... Ó, se você quiser gravar, se você quiser já utilizar, você lava. Porque Maria escreveu o negócio de gravar e a Pró foi ler. E aí, você lava pra depois utilizar. Aí, o que você vai fazer com esse carimbo? Você vai jogar fora? Negativo. Não vai jogar fora. O que você vai fazer? É pra eu entregar aqui pra Pró, Vânia? E pronto. A Pró, Vânia vai levar. Aí, você pega esse carimbo aqui. A Pró tá tirando já. Pega um papelzinho toalha. Pode ser um papel toalha. Pega uma toalha pra mim, Pró. Um que não esteja sujo, por favor. Limpa e faz a higienização. Você não vai chegar com ele debaixo da torneira e dizer... Vou lavar, não. Você primeiro, ó. A gente já usou aqui a tinta, não foi? Ó, o que você vai fazer, ó. Com cuidado, ó. Limpa. Tá vendo? Limpa direitinho, ó. Pega um... Depois que você já tirou o excesso de tinta, aí você vai fazer o seguinte. Você pega um outro papel toalha úmido, molha um pouquinho e vem, ó, de levinho. Nada de fazer com... Ó, nem passar escova, nem pôr debaixo da torneira. Por quê? Porque você vai danificar o seu carimbo. Limpou todos os carimbos, pega um... Ó, Pró limpando aqui já os dela. Ó, vou utilizar esse aqui depois, gente. Vou levar pra casa. Olha, limpei. Depois eu vou lavar direitinho. Vamos lavar... O que a Pró tá dizendo é passar um... Ó, viu que teve respingo aqui de tinta? Se fosse papelão, como a Pró falou, eu poderia passar o pano molhado aqui? Não poderia, né? Ó, aí eu vou aqui tirando os excessos. Por que a gente precisa fazer isso? Vamos imaginar que eu vou, ó, utilizar aqui uma outra... Uma outra blusa e quero usar uma outra cor. Quando eu for utilizar essa outra cor aqui? Se tiver sujo com essa tinta, vai ficar manchado. Não é isso? Então eu preciso ter sempre o quê? Olha? Cuidado. Ó. Isso aqui você pode fazer sozinho. Passei o papel toalha, limpei. Vamos imaginar que a gente já fez aqui, ó. E aí eu vou pegando um saquinho, coloco todos eles dentro e guardo. Aí começou o ano letivo, né? E aí você tá lá com o seu caderno, o que você faz? Olha, compra a tinta que já é própria pra carinho. Molha um pouquinho ali e já carimbe o seu caderno. Aí já vai ter o quê? Uma outra cara. Bacana, muito legal a dica. Ensine aí pros responsáveis de vocês, certo? Dá pra personalizar, colocar iniciais, como a Pro colocou aqui a letra K. Dá pra fazer um coração, dá pra fazer rosa. Dá pra procurar vários modelos aí na internet. A Pro espera que vocês tenham curtido aí aprender a fazer esse carimbo, né? Deixa eu até colocar na direção certa. Fazerem aí os carimbos, a customizarem a blusa, né? Que ficou muito bacana e até a nossa próxima aula aí com mais dicas pra essas férias bem bacanas e legais, certo? Vou até baixar aqui. Beijo da Pro Maria. Ah, a Maria tá me suspirindo. Glória a Deus, Senhor. Agora eu voltei pra vocês. Um beijo enorme, tá? De Pro Maria, assinando-se todos aí abraçados e beijados e até a nossa próxima dica, né? Liana, minha amiga, se segure porque Pro Maria tá na aula, tá? Tá na aula e na área, né? É, poderia até dizer, por que chora, Zéliana, se meu passo a passo é tão desversível? Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.